As lutas vêm sempre para os crentes, mas caminham firmemente, confiando no Senhor. Ele é o autor da nossa fé, foi quem livrou Noé, quando o mundo se acabou. Caminha firmemente, Ele vai te ajudar. Olhando para frente, sejas bem crente, confiando em Jeová. Não olhes para trás, carregue a Tua cruz. Lembras que fostes comprado e purificado pelo sangue de Jesus. O inimigo tem nos atacado, não estamos desanimados, confiamos no Senhor. Temos poder, assim Ele nos deu e ainda prometeu que Sua glória vamos ver. Caminha firmemente, Ele vai te ajudar. Olhando para frente, sejas bem crente, confiando em Jeová. Não olhando para trás, carregue a Tua cruz. Lembras que fostes comprado e purificado pelo sangue de Jesus. Não olhando para trás, carregue a Tua cruz. Obrigado.